Também é presidente a declarar que ela põe adelante que a mí não está mais grosso e vulgar. Eu vou repetir, a mí não está reconhecendo mais, de que está parte aqui de grosso e vulgaridade. Para isso, a mí não está a gente que usa a palavra malha na sala do parlamento, e não é grande direcção de nenhuma gente, tampouco direcção do presidente do parlamento. E pensei que agora é presidente aqui que está equivocada, agora que está querendo que está bem vintindo a minha pessoa de estar grosso. Mas se é que é papo de grosso, e agora eu quero que está bom para o presidente do parlamento põe um pulso diante. Então, olha como é que tem reunião aqui, não é que está expressando mais seguro. Agora está tratando de dois damas não de mim, então é ora e não nos primeira, quinta é grosseira aqui dentro. E mais claro, Bota mire, ora e não é parte de vulgaridade, ou seja, é parte mais pior, mas a mí não está vulgar. A mí não está vulgar, nem de empapamento e tampouco de investimento. E a mí não está querendo que o presidente do parlamento está mescosa e ora e não com a minha pessoa. Pensei em não atrope para a parte de vulgar, está bom para o presidente do parlamento põe um pulso diante do mês, então eu acho na palavra e investimento e portar minhas coisas como pessoa. Meu serviço, sim, com a presença de polícia, estava até um intimidante, passou para de maíra trempancava, botar mira com a outra tem polícia, para trás da sala do parlamento, caminhando que normalmente não está. Passou normalmente de uma reunião pública, botar a polícia dentro da tribuna, caminhando que o público tem, para ter ordem público dentro da tribuna pública. Mas agora botar a polícia uniforme, atrás da sala do parlamento, caminhando que o parlamentar não está, é uma coisa que passa em não.